De todos os locos do mundo eu quis você, porque Você é meu meio irmão e meu amigo de verdade Amigos para sempre e por toda a eternidade Não ninguém é um ninguém E todo mundo é estranho como nós também Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amigos para sempre